E aí galera, beleza? Esse vídeo aqui é o terceiro vídeo que eu tô fazendo lavagem pra cama, hein? E esse eu vou mostrar com detalhes como faz pra lavar a placa, ok? Então, a gente tem atenção aí. Molhar a placa. Joga um detergente em toda a área. Bastante detergente. E molha o pincel na água. Começa a esfregar. Toda a área. Principalmente essa área aqui do vecore. Os cantos da placa de vídeo. Os slots de outras conexões de placa de vidro. Os slots principalmente da memória. Esfrega bem. Todo canto da placa. Onde pega a bateria também. O processador, você usa um pincel. Bem sensível assim, mole. De boa qualidade. Pra que ele não Danifique Esse espino do processador. Bem macio. De preferência o pincel. Você passa macio. Bem leve. Pra que saia toda a sujeira. Esperou o detergente agora agir. Dá aí uns 5 minutos. Aí joga a água. Pra sair todo o excesso de detergente. Certo? Começa a esfregar novamente. Com o pincel limpo. Com o pincel limpo. Que é pra sair sujeira total. Certo? Sujeira total. Pronto. Joga mais água. Mas joga bastante água. Que é pra sair todo o excesso do detergente. Fazendo isso. Vira aqui a placa. Estrega ela por trás também. Tirar a sujeira aqui nos... Nos conexão dela. Vou jogar a água novamente. Pra sair tudo. No lado da conexão. Pronto. Aqui ó. Tá bem limpa. Agora é só pôr. Pra secar. E voalá. Se a placa não tiver... Dando vídeo. Depois dessa lavagem. Com certeza ela vai dar vídeo. É só fazer essa limpeza correta. Como eu ensinei galera. E valeu. Se inscreva aí no meu canal. Dê um... Dê um like lá pra ajudar. E... Ative lá o sininho. Pra ajudar no canal. E quando eu colocar mais vídeos. Vocês vão ver. Valeu aí. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.